Eu vou falar um pouco da minha história intercultural, porque na verdade eu, quando me apercebi do desafio, achei que era um desafio bem grande falar de interculturalidade, sendo uma pessoa de ciências mais aplicadas, de biologia molecular, e quando me olho ao espelho, realmente sou o próprio produto de uma interação intercultural, como eu vou apresentar. E vou falar um pouco da minha pesquisa, porque eu não consigo separar a minha pesquisa da minha investigação deste tema, e falar um pouco em geral da minha experiência dentro desse mundo intercultural. Então, eu fiz a minha licenciatura nos Açores. Durante a minha licenciatura, eu tive a oportunidade de ir para o México, de fazê-la à parte final do meu grau, e aí tive logo que lidar com o confronto cultural e linguístico. É bem interessante, porque as palavras que a gente acha, ou o portunhol, realmente não funcionam. A gente tem que abraçar a cultura, tem que abraçar a linguagem, abraçar o idioma, e perceber-se como é que realmente, qual é o peso das palavras no idioma. Eu lembro-me de estar na sala, tinha acabado de chegar, e eu perguntei, eu costumava correr ao fim da tarde, e eu perguntei se alguém queria correr comigo no fim da tarde. Pronto. Toda a gente ficou ali bem coradinho, e eu só percebi passado uma meia hora o que é que eu tinha que falar a dizer. Depois eu fiz o meu mestrado. É interessante, porque a minha carreira é multidisciplinar, e só no final que se tornou mais interdisciplinar. Eu fiz a licenciatura em Biologia, depois fui fazer um mestrado em Aquacultura e Pescas, em Bangor, e aí foi puramente o confronto com o inglês, porque realmente, só depois de abraçar um novo país, estar envolvido na cultura, é que realmente a gente consegue desenvolver, aprimorar o inglês. Em Portugal, eu creio que temos uma boa educação no inglês, e eu vou falar um pouco mais para a frente, depois também, da realidade no Brasil. E foi, sem dúvida, uma vantagem, essa educação que agora eu creio que comece na primária, não é? Já existe contacto com a língua inglesa durante a escola primária. Depois fui fazer um doutoramento em Biologia Molecular e Celular. E voltei aos Açores, mas foi um doutoramento em 3 lugares diferentes. Foi aí que conheci o meu orientador em Cardiff, e um dos meus orientadores era mexicano, então não andava saltando de país para país, não posso queixar. Já tinha conhecido o México, mas é simplesmente coincidência de ter voltado ao México, porque é completamente uma área diferente. E aí eu trabalhei com animais que vivem em ambientes extremos de origem volcânica. Então, os Açores eram o meu laboratório natural. É um extremófilo, mas o próprio termo extremófilo tem muita polémica envolvida, depende da área em que uma pessoa está, da área de investigação. E aí, então, eu tive que lidar, já novamente, com o português, o inglês e o espanhol. E andava navegando sempre entre estes idiomas, e, sem dúvida, que criava algum conflito. Acabei por me estabelecer em Cardiff, desde 2012. Parte, por causa das colaborações que eu tinha com Cardiff durante o meu doutoramento. E, desde então, tenho ficado por aí. Eu queria falar um pouco do que eu faço, dos conceitos com que eu trabalho, e coisas que eu estou a tentar mudar. Então, sempre que eu tenho a oportunidade, eu mando um pouquinho da minha chama. Eu estou trabalhando no Brasil, na Amazônia, ou seja, desde criança que eu tinha fascínio pela Amazônia. Só que a gente, eu não sei se é comum, se é universal, mas a gente vê a Amazônia como assim, uma floresta virgem. E isso, realmente, existiu uma propaganda, eu vou explicar a seguir, que é impressionante como é que altera a nossa percepção no ambiente. Então, eu tive sempre esse fascínio, e apareceu uma oportunidade de trabalhar nestes chamados ecossistemas antropogénicos, que, na sua definição, são gerados pelo homem, sustentados pelo homem, e que o homem torna-se, realmente, uma fase não retornável do ecossistema. Funciona praticamente como uma espécie chave. Só que eu estou a tentar expandir, porque o homem não gera sendo o ambiente, não manipula o ambiente da forma que ele se altera. A intervenção humana pode ser muito sutil. Então, aquilo que eu ando tentando fazer é mudar o conceito, generalizar um pouco mais, para empobrar muito mais do antropismo humano no ambiente. E, neste momento, eu estou trabalhando com ecossistemas antrópicos e históricos. Eu trabalho, basicamente, com um ecossistema que é chamado a Terra Preta de Índio, na Amazónia, que é um ecossistema que foi enriquecido pelo assentamento, pela intensidade da interação humana, que, com a chegada dos europeus, praticamente se perdeu toda esta história. Aquilo que a gente vê hoje é um solo negro, que contrasta com o meio ambiente em redor, porque é enriquecido, tem alto teor de nutrientes, assimila e é recalcitrante para muitos destes nutrientes, que é uma coisa que o solo amazónico, devido ao clima e à sua natureza, é mais pobre, muito mais pobre. A gente tem valores de 100 mil vezes mais nutrientes nestes ambientes. e isto causa uma ilha no meio da Amazónia, que é muito interessante do ponto de vista da biodiversidade. Eu estava numa conversa, num congresso, novamente, com o meu atual colaborador no Brasil, na Ingaba, professor George Brown, que é um ecólogo, biólogo do solo. Ele falou-me dessas terras pretas e daquilo que estava faltando. E contou-me uma história, a história que a gente, em geral, não conhece da Amazónia. E ele falou-me que o tipo de especialidade que eu tinha desenvolvido, que era a energia molecular em minhocas, vivendo dentro do volcão, poderia ser muito útil para a gente estudar as minhocas que viviam nestes ambientes. Depois foi expandindo, e neste momento a gente está trabalhando com tudo que havia a diversidade do solo, e tentando ver como é que isto... Porque já existia estudos em termos de perfil botânico, de perfil da flora destes ambientes, e alguma coisa de microbiologia, mas nada sobre a ciência, a biologia do solo, em termos de macroinvertebrados, que é o que eu trabalho. Então, esta história, e já vou terminar em relação àquilo que eu faço, começa com uma arqueóloga americana, a Betty Meagher, que estabeleceu-se quase, eu diria, uma doutrina, uma propaganda desta Amazónia, o paraíso contrafeito. Ela dizia que a Amazónia não é própria para o ser humano, e cultivou muito, teve muitos discípulos até aos dias de hoje, inclusive arqueólogos no Brasil, que ainda tentam fazer com que esta ideia se prevaleça. Inicialmente, não sei até que ponto, qual foi a intenção, mas hoje em dia está cada vez mais desretabilizado, acaba de ser quase uma mistura dos dois. Eu vou mostrar aqui a seguir. Então, o contraste hoje em dia é antagónico. Temos uma Amazónia virgem de um lado, ou temos um parque cultural milenar, que pode ter 12 mil, provavelmente até 20 mil anos de história. E isto é uma ideia que está a ser bastante discutida hoje em dia, para quem trabalha com conservação na Amazónia, porque isto tem implicações profundas no nosso entendimento. Antes de continuar, só queria também deixar esta ideia da domesticação da paisagem. Porque é isso que a gente vê hoje em dia, a gente vê assinaturas, onde o homem histórico teve, porque hoje em dia é muito difícil, porque eu nunca tive acesso a trabalhar como comunidade indígena, e eu trabalho como histórico. Então, tudo aquilo que eu vou falar em relação a histórico, nesse momento. Então, só para dar-vos uma ideia, isto aqui é... O Brasil é um território gigantesco. Eu fui ingênuo quando fiz a minha amostragem na Marie Curie, porque eu queria correr o Brasil, uma pedaula. E depois de ter sido aprovada, fiz uma apresentação sobre o meu projeto, e resolvi colocar o mapa do Brasil em cima da Europa. E cobre. Cobre praticamente toda a Europa. É impressionante. Não, mas na verdade a Europa está exagerada, mas no mapa está fechada por isso. Pois é, claro. Mas no mesmo tempo... Não, a área é duas vezes e meia da União Europeia. Não sei o que é que tu interesses com a Europa, não é? Porque a Europa e a União Europeia. A União Europeia é assim demasiado grande para fazer uma apresentação. É duas horas e meia. É duas vezes e meia. E é interessante que tanto a diversidade cultural que existe na Europa, também está toda lá dentro no Brasil, apesar de a gente considerar como um país, não é uma gênia de forma alguma. E aqui é só para vos dar uma ideia da conta onde o ser humano teve na Amazónia. E onde a maioria dos solos ditos antropogénicos estão todos localizados ali naquela faixa de maramba. Então, como eu estava dizendo, isto tem implicações profundas para o nosso entendimento do funcionamento do ecossistema, como é que o ecossistema responde à interação humana. E podemos aprender muito ao estudar este tipo de interação histórica, porque é uma história que tem caminho nar. E que, de certa forma, foi perdida. Então, o meu desafio foi sempre, como é que eu, do meu cantinho confortável, conseguia passar e trabalhar no meu canto, no campo. E isto foi um desafio bem... Bem, não digo muito complicado, mas foi complicado. Porque eu já vinha de uma carreira minimamente global, já tinha andado por vários países. Mas, quando eu me deparei com o Brasil, eu tive que reescrever muitas coisas. A linguagem, o idioma, não foi... Foi, sem dúvida, tive benefício por causa do idioma. Mas, mesmo assim, para estabelecer esta interação intercultural, eu tive que trabalhar um pouco. A competência intercultural. Eu gosto de pegar nestas duas definições. Eu imagino que já possa ter sido alterada bastante. E eu creio que a da Stella, esta definição já é mais anterior, mas isto é o livro que eu tinha. Mas, a ideia geral é de... Creio que não sei que se foi definida a interação competência intercultural. Elas trabalham, essencialmente. Mas, aqueles Bennet and Bennet, que agora eram marido e mulher, mas já se separaram há um tempo, e trabalham em separar, mas eles começaram a trabalhar em intercultural competence. Sim. No estado de Washington. Então, eu fui praticamente... Quando me deparei com este problema, eu queria chegar ao Brasil, mas não queria cair quase... Que é o que eu sinto muito no meio britário, porque caí lá como... Com um peso colonial. Quase eu chego lá, eu quero fazer isto, eu vou fazer isto. Eu queria conhecer um pouco da realidade antes de colocar os pés no Brasil, de certa forma, a criar a interação intercultural que eu precisava. Então, em conjunto com a Marie Curie, que tinha sido aprovada, a gente também concorreu a este... E, já agora, existe muito dinheiro entre o Reino Unido e o Brasil. Eles colocaram, acabaram de colocar, se não me engano, 15,5 bilhões... 15,5 bilhões... Bilhões... Bilhões. Bilhões de libras para a interação entre estes dois países. E, não só entre o Brasil, são vários países, mas existe muito dinheiro para ir buscar, desde que levanto questões de desenvolvimento local. Então, o primeiro projeto, uma das ideias foi, então, tentar criar uma rede de colaboração que criasse um ambiente de interação para a gente realmente ir para o campo e conhecer os problemas locais. E o segundo financiou a parte da ciência. Então, a NERC, o Natural Environmental Research Council, no Reino Unido, que é, basicamente, quem trata de ciência ambiental. Então, foi criada esta rede, que é a TPI Network, que tem sido fomentada, estimulada, basicamente, por mim, no último ano, mas já foi criada há dois anos. Começou como multidisciplinar e já, vocês já podem ver, que já é maioritariamente composta por pesquisadores brasileiros. Mas, tem um pouco de todo o lado. Em que a gente tenta abordar as questões, as questões-chaves ecológicas, arqueológicas, ou seja, históricas, nestes ecossistemas, usando várias perspetivas de diferentes disciplinas. Então, hoje em dia, eu posso dizer que, realmente, passou de multidisciplinar para interdisciplinar. O que foi ótimo, porque chegámos a ir para o campo com arqueólogos e a falar uma linguagem quase comum. É onde estamos neste momento. dentro desta rede, é importante dizer, eu, antes de criar a rede, foi importante realmente perceber como é que se lida socialmente com diferentes culturas. Então, eu tive esse trabalho de andar à procura de informar-me um pouco e algumas coisas até pode ser do senso comum, mas outras realmente ajuda muito ler um pouco. E o trabalho da Stella ajudou-me bastante nisso, por isso é que eu a cito aqui. Então, neste ambiente colaborativo, a gente promove o workshop, o encontro científico, escrevemos projetos juntos, ou seja, várias disciplinas tentando interactuar sobre uma mesma pergunta, revisando papers, tem um wiki de discussão, e fizemos o tal trabalho de campo multidisciplinar. Então, o arqueólogo escreveu os perfis e a gente ao lado, colhendo a amostra de solo. É bem interessante. Já fizemos um workshop em Curitiba, em 2015. Vamos mudando de temas de acordo com o interesse dos membros. Já fizemos um workshop em Porto Velho, em 2016. E vamos encontrar agora, está tudo previsto que vai acontecer agora em outubro, por diálogo, não está comprado, mas para fazer no Acre. E então, para mim, realmente, isto continua a ser... Isto é um trabalho feito em Biologia da Conservação. E é importante... Isto foi a realidade, realmente, quando eu cheguei ao Brasil, e falha minha, eu não tinha noção da produção científica que existia sobre o meu assunto em Português. E podem ver, realmente existe, é massivo, o quanto o inglês é dominante, mas é muito considerável aquelas proporções nos outros idiomas. E, realmente, a gente está inclinado para ler a literatura inglesa e coisas até que eu tinha previsto fazer no meu projeto já tiverem sido feitas. principalmente a nível de química do solo nestas áreas. Então, de qualquer forma, e isto, entre novamente aquela questão de língua franca, vamos todos tentar falar o inglês, não sei qual é a melhor resposta. certamente, saber português foi uma vantagem enorme. Não funciona para tudo, como vão ver a seguir, mas foi, provavelmente, a melhor porta de entrada que eu tinha no Brasil e na pesquisa, na colaboração com brasileiros. Então, isto está, de acordo, novamente, seguindo, eu tentei sempre manter, e a gente tenta manter, a gente tem que, para criar esta rede, existe um código, um acordo, em que estes atributos se andam de certa forma, não explicitamente, de acordo com, porque isto funciona tanto entre culturas como dentro de disciplinas. Cada disciplina, não sei se posso dizer isso, vai ser barbaridade, mas cada disciplina de pesquisa tem a sua cultura, tem a sua terminologia, tem os seus conceitos, e por vezes, a gente, com certeza, entra em colisão mais vezes do que em convergência, de opiniões. E então, citando, basicamente, a Stella, é necessário, manter, isto quase que é, do oriental, das meditações, é, 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 é mindfulness, é essa consciência plena, consciência plena para a ambigüidade. Eu também quero fichar com este, este, este slide, então, a ordem, sim, sim. E então, só, e é engraçado a ordem, porque só com esta tolerância, com esta consciência plena, é que a gente pode ter a tolerância para avaliar certas situações de forma consciente e perceptiva. Eu tive situações, eu fiz muito, fiz algum trabalho ao longo do Rio Madeira em comunidades, e a gente, por vezes, depara com situações que apetece, nosso choque cultural é tão grande, que às vezes apetece dizer, não, vocês não podem fazer isso, está errado, mas depois temos que mudar de referência, como diz ali, a flexibilidade, e perceber que existem sempre dois lados de cada história. e foi muito satisfatório. E cada um tem a justificação própria. Há coisas, lá está, depois de mudarmos a nossa referência, a gente consegue compreender um pouco melhor e tentar encontrar uma convergência, de uma interação que pode ser de benefício muito. E lá no Rio Madeira tem situações de comunidades muito isoladas, muito endogâmicas, em que a gente vê que as pessoas não cuidam tão bem, e ainda tem de tudo, não é? Eu tive a maior satisfação em percorrer aquele Rio, foi uma experiência fantástica, mas realmente a gente se parece com situações que nos chamam a atuar, mas que é preciso avaliar a situação. Então, só por esse travão, acho que é importante, para tentar perceber, antes de avaliar, porque pode criar um tal conflito. E isto leva-me ao respeito. apresentar um respeito, que por vezes é complicado, são atributos que não são fáceis, eles parecem todos bem delimitados, mas não é fácil. E adaptar às situações, ter sensibilidade, e claro, tudo isto pode gerar uma criatividade. A maioria dos meus projetos futuros vêm de interações que eu tido no Brasil, muitas delas no campo, ou em comunidades, ou seja, que acabo por encontrar aquela, que eu vou colocar ali no fim, reciprocidade, que é existir ali uma troca, um benefício mútuo. E eu gostaria de dizer que se a gente, mesmo que esqueça todas elas, o respeito, para mim, acaba por ser a mais importante, e, de certa forma, a criatividade, para mim, é mais estimulante no meio desta história. Então, voltando àquela interdisciplinariedade na TPI Network, foi também um choque de culturas entre estes todos, nós temos várias áreas de pesquisa, pesquisadores por todo o Brasil, por todo o mundo, cada um com a sua linguagem, cada um com a sua forma de, os seus protocolos, podem ver ali, a maioria, novamente, só para titular, baseada no Brasil. E então, uma das formas que a gente, isto foi durante o primeiro workshop, uma das coisas que a gente fez foi um exercício bem interessante. Aquelas, ou seja, como é que, a ideia era tentar convergir para um comportamento de interação social, que nos levasse a todos a cumprir os fins dos projetos. Então, obviamente que no Brasil, entre o Brasil e o Reino Unido, a gente tem formas diferentes de trabalhar, formas diferentes de tomar decisão, por exemplo, a burocracia no Brasil, é um choque cultural, mas, vindo do Reino Unido, que eu só tenho que apresentar um recílio, e eles dão muito dinheiro e não me amam, no Brasil é, é indispensável, os relatórios, que o pessoal tem que preencher. as pessoas falam de situação cafiquiana, e você é culpado, até a busca, a pessoa falava a sua inocência, de ser roubado, de ser roubado, de ser roubado, de ser roubado. Eu, muito mérito aos pesquisadores para preencher, eu não imagino como é que vai ser esse tratório. Tem sempre que ter um CPF, não é? Ah, sim, é bem isso. Uma vez está desengraçada. Eu também tive a experiência de estar no Reino Unido, tu és honesto, até prova em contrário. Você diz a maior mentira, toda a gente acredita, mas se alguma vez descobrem, é o fim do mundo. É verdade. Não, é verdade. Nunca tive nenhum problema. Em Portugal, você é desonesto, até prova em contrário. No Brasil, você é criminoso, até prova em contrário. E quando descobres nada de criminoso, não acontece nada. Então, a ideia neste workshop era apresentarmos, primeiro, qual era o nosso objetivo da rede, quais eram as questões que deveriam ser estudadas na rede e qual seria a melhor forma para atingir essa... as respostas a essas questões ou as questões levantadas por essa questão. E então, foi muito interessante porque foi um grande salto em termos de evolução da nossa interação social com o reino. Depois, isto falando, em relação à parte mais da ciência, claro que, durante os meus dois anos lá no Brasil, parte da minha amostragem englobava fazer esse tipo de transeitos. Eu não sei quantos quilómetros eu percorri no Brasil, foi fantástico. Espero voltar a fazer o resto. Falta. e o interessante é que realmente ser fluente no português ajudou, falando devagar, por vezes, mas é interessante que quando a gente chega às comunidades é preciso dedicar tempo à interação com as pessoas e falar de igual para igual, sem dúvida. Porque há coisas que é impressionante. Eu lembro-me a primeira vez e eu perguntei quais são as plantas que tem aqui nessa mata, na floresta. Mata, floresta. Eu disse não tem planta na mata. Olha, como não tem planta? Planta por todo lado, não é? Não, não. Na mata só tem pau. A planta é plantada. Então, é impressionante. São pequenas coisas que eu não estava a trabalhar na área da etnoecologia, mas tinha um grupo. Então, foi muito interessante e acabei por contribuir porque eu achei fascinante. Eu sou biólogo, mas tenho a minha paixão pela parte social e esta parte que a gente quer desenvolver agora da etnoecologia é formidável. E tentar colocar um pouco desabar a ideia da pirâmide em que existe quase hierarquias e realmente colocar-nos no campo e entendendo a linguagem para poder fazer as perguntas que é uma coisa que eu aprendi no campo porque lá está aquela história da planta. Se eu fosse perguntar quantas plantas tem na mata, zero. Lá eu ia para casa não havia plantas na Amazônia. Não havia plantas na Amazônia. Então, é muito, muito importante. e eu poderia falar de vários exemplos para cada uma dessas características que eu sei que está. Não dá. Só vou acrescentar algo que eu gostava que fosse acrescentada, mas já foi falada hoje, que não foi mencionada neste código de conduta, que é, e eu só me percebi da necessidade, mesmo que não seja proporcional, de existir um benefício mútuo. Seja ele por regressar com os resultados, explicar a ciência que a gente faz, ou realmente ter uma ciência mais pragmática. Eu estou colaborando com a Embrata, realmente o tópico da situação é replicar esse sistema da terra preta, uma forma de enriquecimento do solo que permita plantar sem tanto aditivo para o solo. Os solos estão pobres, então vamos tentar fazer com que o solo, ou seja, tomando os ensinamentos da terra preta, tentar trazer uma tecnologia que é deles, não é nossa, que foi criada na Amazônia, já foi replicada em outras partes do mundo, parece ser um fenómeno convergente, este enriquecimento do solo, mas fica para outro dia, e então tentar manter sempre em mente a reciprocidade da nossa interação intercultural. E encontrar esse benefício mútuo pode ser complicado quando se está no Reino Unido, mas é muito mais fácil quando a gente se desloca para o campo. E então, nos últimos seis meses o que eu fiz para basicamente percorrer estas comunidades e entender, à parte de fazer a minha amostragem, eu juntava o outro ao agradável, porque não houve nenhuma parte negativa na componente social da vivência na Amazónia e deu muito fruto de colaboração que eu espero que continuo, que estabeleça um caminho independente para mim no futuro. Eu gostava de fazer disto a minha linha de pesquisa um dia. Então, eu só vou deixar aqui algumas ideias para pensar e eu vejo isto porque eu não sei como é que é em Portugal, mas no Reino Unido faz falta essa sensibilidade do que é que quem está no Brasil, quais são as necessidades e é preciso esperar ou pelo menos prever estes possíveis confrontos culturais para pelo menos mediar. Claro que no nosso caso isto é estabelecido, eu espero que seja estabelecido, eu vou falar daquilo e vou explicar o que é que aquilo é. Pode ser estabelecido nos nossos ensinamentos passados, mas eu estou a lidar, estou batalhando agora neste projeto, isto é o Global Challenges Research Fund, que é o tal 15,1 bilhões de líderes que vai ser colocado para construir estes hubs de centros de pesquisa basicamente, virtuais ou não, porque são 20 milhões é muito dinheiro. e a minha batalha é explicar, foi-me oferecido agora um trabalho central neste hub, que eles querem fazer com estes ecossistemas antrópicos e perceber desde o gradiente, desde a cronologia histórica até a atual, incluindo hoje em dia já a comunidade indígena, eles estão estabelecendo contactos no Acre, só que existe uma desconexão completa com, isto é com a Universidade de Sant'Angelo na Escócia, estou em Cardiff, só que lá está a própria, é difícil a minha comunicação em inglês com eles neste momento em Sant'Angelo que foi o pior, ou seja, ao fim de dois anos estando no Brasil não querem aproveitar, eu creio que vai acontecer depois deste workshop a gente vai para o Acre, vai para o Acre pessoal e eu creio que eles podem abrir um pouco mais a mente mas a dificuldade é lidar quase com esta percepção com a com essa ideia colonial de imposição. Eles têm 20 milhões, 40% desse dinheiro pode ficar no Brasil. Então eles usam isso como moeda de troca simplesmente e disseram diretamente ah, se a gente vai nos dar dinheiro assim eu fiquei doido logo, não é? então tem muita complexidade hoje em dia. Seguindo a nossa conversa do almoço os índios dizem-nos que sim e depois não iria seguir logo o primeiro. Isso conseguia dar não. Se eu tivesse que escolher um lado não tinha muitas dúvidas. mas é preciso manter uma mente aberta não é? E então apenas como nota final quer ver que já estou quase terminando toda este eu não sei há quantos anos pela literatura eu vejo que estas questões já foram levantadas anos 90 ou seja não é muito antigo mas relativamente recente mas que tal se a gente começar a pensar dar a própria importância a criar estas capacidades interculturais dos pesquisadores mas pensar um pouco mais além e até que ponto é que a gente poderia transportar isto para a parte do ensino seja na universidade ou até mesmo agora no Reino Unido existem escolas internacionais públicas e que já começa aquele confronto intercultural desde pequeno e é impressionante porque a minha filha está numa escola dessas e as crianças realmente são o futuro a maneira como elas vêem o mundo dá para nos ensinar a nós e se talvez se a gente expuser a expor ou esse tipo de confronto talvez no futuro realmente a mudança seja feita por elas e agora realmente só como conselho isto é uma apresentação que depois eu vou ter que fazer lá e isto é mais para o pessoal do Reino Unido realmente aprender algum básico porque o inglês é assim ele não força nem só de mostrar uma vontade para aprender um pouco da cultura onde ele está dá para quebrar um gelo e dá para estabelecer mais rápido a tal interação social e é um dos conselhos que eu dou realmente aprender um pouco da linguagem as pessoas que eu lego para o campo sempre as porcer seja ela seja a linguagem a gente começa sempre por talama mas é é sempre muito interessante forçar um pouco os nossos colaboradores a saber um pouco da língua do lugar onde eles vão mas eu vejo só para terminar já já revei esta minha ideia realmente esta colaboração intercultural pode ser vista acho que é das formas mais fáceis de descrever como um equilibrismo na corda balma e só mesmo para terminar traduções literais não funcionam isto é lá nos Açores e diz aqui mind the gap of the cooking oil imagino um britânico a chegar lá e ficar completamente destufado o que é que isso quer dizer se não houver a explicação tão e obrigado pela vossa atenção muito obrigado Obrigada.